Olá gente, aqui de novo, seja muito bem-vindo a mais um final de semana de mergulho na tradição e cultura do nosso carnaval. E por falar em tradição, você com certeza já deve ter percebido que pra muita gente a graça é sair às ruas sem mostrar o rosto, usando máscara. Pra conhecer um pouco mais sobre de onde surgiu esse costume, a gente veio até o interior do estado. Em três cidades, existem personagens ilustres que não revelam a identidade. Vamos conhecer? Nossa primeira parada é em uma cidade cheia de prédios históricos, ruas de paralelepípedo e igrejas centenárias. Viemos ao sertão do Pajeú para conhecer a folia em triunfo. A 400 quilômetros da capital pernambucana, a cidade cresceu no ponto mais alto do estado, a mais de mil metros de altitude. Aqui, o carnaval tem um representante oficial, o Careta. No bairro do Alto da Boa Vista, mestre Nino Abraão descobriu a brincadeira quando tinha apenas 10 anos. Desde pequeno, o menino já fica perreando por um chicote desse. E eles pegam essa habilidade grande com o relho, a ponto de estar lá onde ele quiser, sem pegar em ninguém. Eles pegam onde ele quiser. Esse careta tudinho aqui, que saem hoje aqui do Alto da Boa Vista, tudinho, saíram comigo quando criança também. Então a gente vê que só vem crescendo. Cresceu e fundou a Treca Alto Astral. Assim são chamados os grupos de caretas. Na sede, todo brincante também aprende a fazer as peças da fantasia, que ajuda a não revelar a identidade do careta. Coloca espumas, almofadas na barriga para disfarçar o porto físico e eles prezam muito isso. Não ser identificado no carnaval, você brincar, sair com todo mundo, brincar com um amigo seu ali e ele não saber quem é. Na cidade, existem várias trecas e até hoje há uma rivalidade histórica entre elas. Hoje é mais sadio. Antigamente era mais bruto, era um povo mais bruto. E eles queriam ter essa disputa realmente, um contra um ali, para ver quem é o melhor, quem é o melhor no Rio, quem é a fantasia mais bonita. Hoje a gente faz apenas o duelo. Nessa briga de quem sai mais arrumado, quem ganha é o público. O desfile dos caretas é um espetáculo para ver e ouvir. No bairro, a responsabilidade de vestir os caretas fica nas mãos de dona Maria de Zuzza. Além de eu ganhar meu pão, eu ainda sou privilegiada, por causa das caretas. Aqui a alegria de triunfo é as caretas, né? Então é prazer com os turistas que vem de fora. Por conta dos caretas, durante o carnaval, a cidade, que tem pouco mais de 14 mil habitantes, fica tomada por turistas. Há 16 anos, Leidson se orgulha de poder apresentar o carnaval de triunfo para os visitantes. Quem vem pra cá tem uma memória muito forte dos caretas. A memória dos caretas é levada por muito tempo. E o pessoal, sempre que conversa conosco, a gente vê que foi algo que marcou. Quando diz, ah, eu vim pra cá assistir uma apresentação dos caretas, eu vi isso e aquilo. Então, isso é muito marcante na memória do nosso visitante. Para conhecer a origem da brincadeira, nosso destino é a Casa do Careta. O espaço foi construído em Casarão, que é o terceiro prédio mais antigo da cidade. Jane é quem nos guia para conhecer cada elemento do careta. Aqui o espaço, ele fala exatamente sobre esse surgimento que aconteceu entre 1917 para 1919. Não se tem uma data precisa sobre o surgimento do personagem aqui em triunfo. Sabe-se apenas que ele fazia parte de um grupo de reisado, foi expulso desse grupo, queria brincar, mas não era mais agregado. Desenvolveu ali uma máscara, pegou um chicote de couro, que antigamente se usava um chicote de couro, um chapéu meia lua e desce a ladeira. Aí, chicoteando, estralando e balançando o seu chocalho. Na época, o nome não era o careta, era o cara de máscara, o mascarado ou o correio. Esse nome careta, ele já surgiu de um certo tempo pra cá. E hoje em dia, ele abrilhanta ali as ladeiras de triunfo. E tem uma roupa luxuosa, né? Mas antes dessa roupa luxuosa, tem alguns símbolos, alguns itens que ele já usava desde sempre, né? Exatamente. A máscara, que ela é de praxe, né? O careta, pra ser careta, ele tem que estar mascarado. Máscara, tabuleta, com os dizeres, né? Que hoje em dia ela é coberta com uma capa. Ou seja, você só vai descobrir o que tá escrito na tabuleta do careta se o recado for pra você. Ou se você chamar o careta pra saber o que tá escrito lá. O careta de triunfo é o único personagem que coloca a máscara não pra se esconder, mas pra se revelar. Então, escrito na tabuleta do careta vai todos os seus segredos. Aquela cantada que ele não pôde dar. Aí vai diversas histórias, diversos poemas, diversas indiretas, diretas, enfim. Aqui, por exemplo, nós temos essa aqui que diz assim. Se dirigir, não beba. Mas se for beber, me chame. Essa aqui é a que eu mais gosto. Mulher de amigo meu e cebola, só corto se for chorando. Essa ali, bem mais antiga, né? É um poema que, inclusive, foi doado aqui por nosso mestre Nino Abraão. E ela é uma das mais antigas que nós temos aqui no espaço, juntamente com uma outra peça, uma outra tabuleta, que ela é de teco de HB9, que tá bem ali no cantinho. Sem contar que tem um poema que ele mesmo fez, pintou e refez e utilizou várias vezes. Admiro, aceito a evolução, mas respeite e não deixe morrer a tradição. Triunfo, encanta, cativa, orgulha-se. Teco de Agamemnon. Vem, eu mostro. E aqui do outro lado. Encontro neste canto o encanto, que não encontro encanto algum. Pois o encanto de triunfo encanta a qualquer um. Tem quantos anos, mais ou menos, essa tabuleta? Nossa, isso aqui tem mais de 50 anos, viu? E aqui a gente vê a ideia exatamente das trecas, porque as turmas colocavam também os arames pra não se perder os chocalhos. Porque esse espaço que a gente tá aqui, ele era o matadouro do município, a antiga salgadeira. Inclusive, se mantém original as paredes de pedra, que fazem parte da herança aqui do espaço. E eles doavam, não, emprestavam os chocalhos pra turma colocar nas tabuletas. E se no carnaval, após o carnaval, faltasse um chocalho, no próximo carnaval não saia ninguém. Então a turma tinha o maior cuidado nisso, aproveitando e colocando o arame, que era pra segurar e aí não perder nenhum dos chocalhos. E é muito característico, quando a gente chegou aqui na cidade e já começou a ouvir, né? O barulho, né? Que é um espetáculo pra ver e ouvir de fato. Se você chegar em triunfo e não escutar esses pipocos, você não chegou em triunfo. Não chegou em triunfo. Como é que surgiu esse elemento também? Pronto. Aqui nós temos, por exemplo, o chicote. Essa peça também foi doada por mestre Nino, né? Conhecido como Abraão, mas conhecido pra gente como mestre Nino. Essa é uma peça de couro original, né? Não se utiliza mais porque não se tem mais quem reproduza. Essa era usada pelos tropeiros antigos. Depois dessa peça, que é o chicote original, veio feito com corda de agave. Feito com aquela corda mais simples, né? Alguns chamam de croatar, né? Dependendo da região tem outros nomes também. Mas também não durava muito por conta desse pipoco, né? O estralo. O pipoco. Esse pipoco não é feito no chão, ele é dado no ar. Ele rompe a barreira do som, por isso que sai o estralo. E aqui as máscaras. Ela tem uma característica que dá pra diferenciar de outros mascarados de outras regiões, porque o desenho é o mesmo. Exatamente. A máscara do careta, antigamente, era feita em cima dos moldes de madeira, né? Hoje em dia não tem mais também essa produção de máscaras de careta produzida em cima dos moldes de madeira. A gente produz as máscaras em cima de moldes feitos de gesso ou de cimento. Porém, a produção continua a mesma, né? Aqui no espaço a gente busca sempre manter a tradição original de produção de máscara feita com papel, água e cola grude. Por isso que ela demora um pouquinho mais, que ela tem que ter o período pra ela secar e ficar bem resistente. A boca pra baixo, ela é também característica, né? Alguns também falam que ela veio também dos escariris, né? Que eram os moradores aqui da região. Mas de jeito nenhum essa boca pra baixo é de tristeza. Não, de jeito nenhum. Aí, inclusive, é uma coisa bem interessante pra se colocar, que se você pegar a máscara do careta, cortar a boca pra baixo e colocar um outro formato de olho, ela não vai dar a impressão que tá triste. Agora, se você pegar a máscara com a boca pra baixo e fizer o formato de gota como é feita hoje em dia, ela dá realmente a impressão que tá triste. Esse material aqui, por exemplo, esse conjunto, máscara, chapéu, ela é de 82 essa peça. E a gente vê ali nos cantinhos, não tá rasurado, ali vão acontecer as lapadas, as batalhas que aconteciam, né? De vez em quando acertavam na cara. Antigamente, também, apenas homens brincavam como careta, né? Mas exatamente por conta dessa rivalidade que acontecia, né? Quando as trecas se encontravam, o objetivo era realmente arrancar a máscara, tirar um da frente do outro. Então, se ela acertasse na máscara, no chapéu, a ideia era que você saísse da minha frente. Hoje em dia, quando não se tem tanta violência, a gente também, as mulheres também fazem parte. Viradas, né? É, virada no fotógrafo, né? Virar tudo. E aí, a gente tava falando das máscaras, tem uma área aqui específica, porque além de manter aqui a tradição, é um espaço também pra formar novos artesãos, manter também viva a história. Então, aqui tem oficinas de caretas, de máscaras, que são usadas pelos caretas. O espaço ainda tem salas de exposição de artistas locais e uma lojinha cheia de artigos carregados de arte e da cultura dos caretas. A importância é tanta que a festa é uma das mais esperadas no calendário. O dia mais movimentado é a segunda-feira de carnaval, que foi instituído como o dia estadual do careta. Hoje se tornou um atrativo, né? Então, pra triunfo, também, a gente utiliza esse recurso cultural e recebemos aí turistas praticamente de todo o Nordeste. E o que é que o turista encontra quando chega aqui durante o carnaval, além dos caretas? Como é essa festa? Olha, sobretudo, o triunfense, ele é muito conhecido também, modéstia à parte, por essa arte do bem receber. Então, o povo triunfense é um povo hospitaleiro. Então, o pessoal, quando chega, realmente se sente em casa. E aí tem uma zona rural belíssima pra visitar, o Pico do Papagaio, o ponto mais alto aqui do sertão do estado, quase a 1.200 metros de altitude, a Cachoeira dos Pingas, Furnas. Então, tem uma zona rural riquíssima e também aqui na cidade o nosso patrimônio histórico, né, Casaril, que é tombado. Então, é uma cidade centenária e que tem muito o que ver, muita cultura e um clima gostoso também. Ao final da nossa visitação à Casa do Careta, vem uma surpresa. Todo mundo que vem na Casa do Careta tem uma missão no final do passeio, que é tentar aprender a usar o relho. Joane, como é que faz? O que é que precisa? Qual é a técnica pra conseguir fazer aquele estalo? Muito bem. Primeiramente, saber que independente, uma hora ou outra você vai apanhar. Então, você já vai nessa certeza que uma hora ou outra você vai levar uma lapada. Mas o que é que você vai levar, vai fazer depois que você vai levar essa lapada. Lembrando aqui o seguinte, isso aqui, a partir do momento que você segura, ele se torna a sua mão. Sua mão, seu pulso. O movimento do giro que faz é o pulso, né? Segura firme, gira acima da cabeça e puxa lado contrário. Vamos ver, Joane, fazendo primeiro pra depois ver se eu tento. Gira, girou, voltou. Gira. Vamos ver se sai alguma coisa. Ó! O medo de bater no rosto. O mesmo esquema, gira. Acima da cabeça. No rosto. Gira. Ai, e volta? Isso. Lembra aqui, ó. Ó, o medo de enrolar. Tua mão, teu pulso. O movimento quem faz é o pulso. Ó, é? Apitou. O alunge. Uma, duas. Vamos botar esse take-in que foi meu? É, valeu a tentativa. Mas é melhor deixar o show com os caretas que, mais do que ninguém, sabem o que é defender a cultura com imponência, beleza e alegria. Sabe onde tem mais mascarados? No Agreste. Mais precisamente, em Pesqueira. A cidade, a pouco mais de 200 quilômetros da capital, tem uma figura curiosa com o representante. O Caipora. A primeira vista, parece que todos são crianças. É o efeito que a fantasia provoca. Com o jeito único de andar e de brincar, parecendo mesmo monstrinhos, eles saem pelas ruas abordando quem encontram. E também não tem critério de idade para brincar. A brincadeira surgiu em 1962, quando um grupo de amigos decidiu ir às ruas para brincar o carnaval. Mas eles queriam ficar escondidos. Não mostraram o rosto, criaram uma fantasia com características próprias daqui e chamaram desde o início de Caiporas. A palavra tem origem no tupi e quer dizer aquele que mora no mato. A roupa é a mesma desde a fundação. A calça comprida, com a peteca, que é esse pedaço de madeira com borracha que sustenta o paletó, com as mãozinhas costuradas. E por último, a máscara, feita com um saco de estopa pintado. E um ouro pema, essa peneira de palha que fica na cabeça do brincante. Aristóteles é filho de um dos fundadores, mais conhecido como Gillette, e ajuda a manter viva essa tradição. A lembrança que vem à minha mente mais clara é o susto, o medo. Mesmo saindo de dentro de minha casa, passou do susto para fazer parte e assustar. A forma que nós tínhamos de identificar quem era que estava vestido de caipora, geralmente, era pela calça. Hoje em dia, nós temos a calça padronizada, com cores estampadas, diferentes. Mas naquela época, não era o que você tinha. Então, é essa que vem à minha mente, que povoa o meu mundo de caipora. Por que você tem como missão mesmo, manter a tradição? Olha, o meu pai é um dos pioneiros. Eu via isso dentro de casa. O meu pai, em seu leito de morte, pediu à minha mãe que continuasse essa tradição. Meus irmãos, meu irmão em Recife, a minha irmã sempre trabalhando fora. E eu fui quem fiquei mais próximo à minha mãe. Então, ela por ser a mestra, eu é quem tenho essa missão agora de continuar. Ele lembra como os caiporas ajudaram a dar fama ao carnaval de pesqueira. A tradição dos caiporas de pesqueira, ela foi tomando volume, tomando volume. Quando a Impetur teve essa visão de expandir o turismo em Pernambuco, saiu emblemando algumas cidades com o que tinha mais de pitores. Eles faziam pesquisa com a população e elas escolheriam os seus representantes. Então, os caiporas, desde os idos de 90, começo da primeira década de 1990, que vem sendo um emblema do carnaval de pesqueira, que é o carnaval dos caiporas. Desde então, a festa só cresceu. A cidade hoje tem 150 blocos que circulam nas ruas desde as prévias. Graças a esse engajamento durante o carnaval, pesqueira chega a receber 700 mil visitantes. A gente preparou um carnaval esse ano com a cara de pesqueira, realmente. A gente resgatou algumas culturas, algumas agremiações, como são as escolas de samba, que esse ano estão voltando, o bloco tem bala doido, né? No sábado, a gente tem o sábado do Zé Pereira, que é um funeiro gigante. Então, é uma série de resgates para valorizar a cultura da gente e também para mostrar algo diferente no carnaval da cidade para os turistas e para os fulhões. Quem for no domingo, já sabe que vai encontrar os caiporas pelas ruas. Seja assustando os desprevenidos ou fazendo graça, eles seguem a brilhantando o carnaval. No passo dos caiporas de pesqueira, a gente segue para Bezerros, também no Agreste, em busca de outro mascarado. Para você ter uma ideia do tamanho da festa aqui, Bezerros tem cerca de 63 mil moradores. E durante o carnaval, chega a receber mais de 300 mil visitantes. O ponto alto é o domingo, dia da folia dos papangus. O desfile nas ruas é cheio de foliões cobertos dos pés à cabeça. O mascarado de Bezerros é patrimônio cultural e material de Pernambuco. E para celebrar o Papangu o ano inteiro, a cidade mantém aqui na Estação da Cultura o Espaço Papangu. O espaço foi criado em 2006 e reúne um acervo com mais de 800 peças. O artista plástico e brincante de Papangu, Robert Val Lima, é o curador do museu. Especialista em papangus, ele explica como a fantasia evoluiu ao longo de mais de 120 anos de história. A gente tem uma variedade muito grande de fantasias. E nós precisamos primeiro colocar as fantasias premiadas do concurso Papangu que a gente tem aqui. Reúne as melhores fantasias e diferentes também, vários estilos. Aqui a gente começou com a origem do Papangu, que data desde o século XIX. E tem, assim, historicamente falando que os escravos também saíam de Papangus e usavam a máscara de cabaça de coité, que é um fruto, né? E era toda rústica a fantasia, né? Então aqui a gente tem os primeiros Papangus. Depois veio a máscara de papel de embrulho a charque, que é justamente, eles usavam papel que vinha envolvido com a charque na época, né? Aí jogavam fora, aproveitavam e faziam a máscara toda desse papel. Depois nós temos a fantasia aqui, que é a máscara de fronha, que foi derivada também de uns rapazes que queriam fazer, sair Papangu. E não tinha a máscara pronta, então eles pegaram uma fronha de travesseiro, né? E fizeram a máscara e do forro da cama, que era de chitão na época, fizeram a roupa, né? Então é um estilo de Papangu também improvisado, mas até hoje ele é apresentado no Carnaval de Bezerros. Depois nós vemos também o cabeção, né? O cabeção, ele é um tipo de máscara também que envolve toda a cabeça, né? E também foi muito usado por grupos, saíam de Papangus, inclusive Gilmar Silvestre também era um tradicional aqui na nossa terra. Depois vem começando o Papangu mais estilizado, né? Esse aqui é o Papangu mais solto, que lembra o palhacinho, mas é um Papangu que ele tem uma roupa mais leve, né? Para se brincar e bem interessante. E aqui vem o Papangu estilizado, que é justamente o Papangu que retrata o luxo, né? Que aí ele vem brilho, vem lantejolas, até chegar o Papangu fantasia, que é justamente esse aqui, que participa também de concursos de bailes e fantasias bem elaborados, né? Então esse Papangu, ele teve uma evolução. E nessa evolução a gente acompanhou as fases que foram evoluindo a máscara e o Papangu também. Nos corredores estão quadros pintados por artistas locais, que representam o que eles já viram e viveram na folia dos Papangus. Memórias eternizadas também nas fotos. Tem de Das Neves, tem Maris Araújo, Cláudia Dias, Roberto Valima, meu também e Ciel Santos. Aqui nós temos as fotos que, por exemplo, desde o início dos primeiros Papangus, que é preto e branco, né? E as fotos, a gente tem assim um Papangu que foi assim original da época, naquela época, né? Tem o bloco dos mocegos, o bloco das crianças, aqui os cabeçãos e várias outras fantasias que é da década de 40, 50, 60, vários anos. Nesse corredor a gente consegue entender um pouquinho melhor a origem dos Papangus, né? O porquê desse nome. Explica pra gente. Exatamente. O nome Papangu vem da comida angu, né? Antigamente serviam angu nas casas, os Papangus saiam e ainda hoje servem. Durante o carnaval, né? As pessoas fazem aqueles pratos de angu, aí servem angu com galinha, angu com charque, né? E também tem o angu doce, mas o Papangu prefere o salgado porque é um aperitivo, né? Com a cachaçinha, com a caipirinha. Quem não conhece, o que é que leva o angu? O angu, ele é muito simples de fazer, né? Leva o fubá, né? Leva o amido de milho e também água, sal, né? E alguns temperos que às vezes a gente coloca pra dar mais sabor, né? Então o angu é muito simples de fazer. É feito um mingau, né? Só que ele é mais consistente, parece também uma polenta. E aí a gente tem a receita do angu, né? Mostrando que o nome Papangu vem de comer angu, na época. As pessoas saiam batendo nas portas e eles faziam aqueles pratos de angu, as mesadas, né? Com a cachaçinha. E é forte, né? O Papangu se sente mais revigorado. Dá energia pra brincar. Dá energia, exatamente. E aí, até hoje nós servimos esse angu. E aí o elemento, a gente pode dizer que é o principal, é brincar coberto, né? Pra proteger a identidade, mexer com todo mundo sem ser identificado. Fala um pouquinho dessa máscara. Olha, a máscara, ela tem que ser, geralmente, a gente pede que as máscaras sejam confeccionadas pelos próprios artesãos ou pelas próprias pessoas que a gente dá a oficina ensinando como é que se faz. Ela tem que ser de papel, né? Seja papel machê ou papel colê. E esse Papangu, ele tem que ser todo coberto. Ele não pode deixar nada descoberto. Então, luva, os pés, muda o andar, muda a voz, pra não ser reconhecido. Porque a grande magia do Papangu é você poder brincar com outra pessoa, dizer coisas da vida dele que você conhece e ele não sabe quem é. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Então, a gente, assim, não revela. Meu grupo mesmo, quando a gente sai, a gente é totalmente escondido. A gente procura, muitas vezes, aluga até uma casa pra trabalhar só na fantasia, esconder pra ninguém saber. A própria família da gente não sabe como é que a gente vai sair. Porque a gente tem a oportunidade de chegar, brincar e fazer aquela irreverência toda que Papangu é. Aí, na hora, depois, se alguém tiver uma dica, que vocês já saem dali, despistam, pra não ser identificado. É. Muita andar, muita voz. Inclusive, o Papangu, a gente tem o Papangu, não tem sexo. Porque a fantasia, ele pode ser feminina, masculina. Porque, assim, o negócio é você sair... Você sendo uma mulher, você pode sair de homem. Ou você sendo um homem, pode sair de mulher. E aí, ninguém sabe quem tá por trás, né? O segredo é esse. Tem o que é de atoa ali, né? Uma atuação. Exatamente. Tem uma atuação. Até porque você se transforma. Eu sou uma pessoa muito tímida. Mas, quando eu tô de Papangu, eu vivo outra pessoa. Eu brinco. Eu saio rindo, brincando. Porque a gente tá de máscara, a gente se libera, né? Então, o Papangu, ele realmente, ele assume uma personalidade de alegria, de reverência, de brincadeira. Que legal. Agora, fala um pouquinho da máscara. Então, vocês dão oficinas. Explica um pouquinho desse processo. Esse processo é muito simples. Quando o turista, o visitante, vem. Como é que se faz a máscara? Então, a gente explica. O primeiro passo é fazer um molde, que esse molde pode ser de argila, né? Geralmente, é de argila ou gesso. E aí, depois do molde, a gente vai trabalhando a questão do papel, colocando pedacinho de papel em cima do molde, até formar uma densa camada, né? Papel e cola. Papel e cola. E a cola que nós usamos não é cola industrial. É cola feita em casa mesmo, que era feita à base de amido de milho, né? A gente chama antigamente grudo de goma, que a gente chamava. Que falinha da goma, né? Mas, hoje em dia, a gente usa com farinha de trigo, né? O amido de milho. E essa cola, ela é muito boa para se trabalhar, né? Não é tóxica. É uma cola totalmente, assim, artesanal. E a gente, depois desse processo, a gente vai, faz a máscara, né? E é fácil de modelar, é maleável. Então, dá para movimentar ali do jeito que quiser. Isso. Tem que ter um tempo na secagem, né? No molde, para poder... Quando ela secar, nós retiramos. Aí, podemos fazer o acabamento, cortar, pintar, recortar, até transformar uma máscara, né? Inclusive, todas essas máscara, cabeção também, é feito nesse mesmo processo, né? Com papel, colher, que a gente usa. A gente vê que fica bem interessante, ele fica resistente. Durável. Durável. Para aguentar o carnaval. Exatamente. Encontra quem é que visita, né? Você falou de turistas, mas vocês têm uma preocupação também com a formação das crianças, de quem mora na cidade, para que elas conheçam a cultura. Exato. A gente tem, assim, esse espaço aqui e a gente abre também para as escolas, né? Particulares, escolas da comunidade também, município, para as crianças conhecerem a cultura da cidade. Então, a gente recebe não só de bezerros, mas também de outras cidades, né? Grupos de escola, bastante. E também, a gente faz um projeto para melhorar a questão do conhecimento da criança, né? Para entender a nossa cultura e amar, né? Porque nós sabemos que a cultura, ela prevalece de acordo de pai para filho, né? E a nossa intenção é fazer com que as crianças amem a nossa cultura, preservem, para que ela consiga resistir durante o tempo, né? E continuar cada vez mais sendo valorizada da forma que é necessário para a nossa cidade. A divulgação é preciosa, porque quem conhece quer voltar. E o Carnaval é a festa mais aguardada por todos, que vem um impacto na economia local. É a nossa festa mais tradicional, o Carnaval. E a gente tem muita cultura envolvida. Além de ser uma grande festa que traz investimento para a cidade, mas é também a representação da nossa cultura. E o Papangu é o nosso personagem mais forte. Ele é muito tradicional e ele é espontâneo. As pessoas saem porque gostam, acabam preenchendo as ruas e fazendo a alegria dos turistas. A gente costuma dizer que o sábado é do galo e o domingo é do Papangu. Então, muita gente vem para bezerros no domingo e volta. Mas muita gente também vem para passar os quatro dias, alugam casa. A gente também sempre lota pousadas e hotéis nessa época do ano. E é algo muito, muito bom para a cidade. A movimentação começa já na produção das fantasias. Faz sete meses que Júnior roda o comércio da cidade em busca das peças. Todo ano ele chega a produzir até 14 fantasias, que disputam o concurso aqui e em cidades e estados vizinhos. Eu não participava do carnaval, inclusive ia para a retira da igreja. Mas aí depois eu comecei a ver e gostar. Fiz a primeira fantasia para minha irmã. Ela foi para o concurso e ganhou. Aí depois eu comecei a fazer fantasia e aí não parei mais. Aí eu vi que cada ano eu fui crescendo mais em relação a título e a fazer mais fantasias para mais pessoas. No carnaval de bezerros, pelo menos 15 pessoas estão usando minhas roupas de adulto fora de criança. E para poder dar conta dessa produção, como é que você se organiza? Tem a equipe que vem me ajudar, tem um pessoal que vem madruga, a gente amanhece o dia e começa desde antes. Eu acho que desde dezembro a gente está fazendo fantasia, está indo atrás de comprar tecido, galão, pedraria, essas coisas. Ele abusa da criatividade para transformar peças descartáveis em luxo. O sucesso se traduz na quantidade de troféus de fantasias campeãs. Eu acho que deixa um legado mesmo, sabe, do meu nome. Porque às vezes o que eu ganho em relação a prêmio não cobre nem o custo que eu gastei naquela fantasia. Já tenho fantasia de custo eu gastar uns dois mil reais e para o concurso ganhar mil e duzentos. Mas é porque a gente gosta, não tem como explicar. É incondicional, entendeu? E as pessoas identificam, né? Aquela ali foi do Júnior. É, identificam porque meio que já tem o traço de cada pessoa, né? O estilo de material que eu uso, as cores, o estilo de fazer mesmo dessa pegada, como eu disse, do regional. Eu gosto muito, então o pessoal já identifica de longe. Ele trabalha em várias ao mesmo tempo. Essa aqui vai ser a de João, que tem 12 anos e brinca como papangu desde os seis. Eu nunca tive medo de papangu, porque meus amiguinhos da minha turminha, todos eles tinham medo de papangu. Aí passava um papangu, aí ficava todo mundo com medo e eu, opa, beleza, não sei o que. Investi no papangu também. Só que aí, como eu gostava muito desse concurso papangu, aí eu fui assistir o concurso papangu. Só que, na verdade, quem ia participar era outro amigo meu. Eu sei que eu fui lá e participei também. A desse ano, ele já sabe que vai homenagear os mamulengos. Mas ele já desfilou de Mateu, com fantasia que representava a fé do sertanejo. E teve uma que, pra ele, foi especial. Que retratava o papangu do cordel, né? Que eu tava com uma boizinha calú, tinha uns cordel assim nela. Eu usava um prato de papelão reciclado atrás assim, que ele tinha uns olhinhos de papel assim, que ficava como se fosse o sol mesmo. E atrás ele tinha também um cordel. Essa foi a roupa que eu mais gostei. E ganhou nesse ano? Ganhei em primeiro lugar. E como é subir no palco e ganhar em primeiro lugar? Assim, a pessoa se solta na hora, né? Porque eu tenho muita vergonha. Mas como eu tô mascarada, ninguém vai saber que sou eu. Muitas vezes eu nem falo pras pessoas dentro da minha família, dentro dos meus amigos, que eu vou participar. Então ninguém sabe que sou eu ali e eu faço qualquer coisa lá. Danço um pouquinho, faço uns passos de freio que eu não sei fazer, mas tudo faz, né? Na hora sai? É, na hora dá certo. Já fazem cinco anos que João é campeão consecutivo, em primeiro lugar na categoria que ele participa. E aí esse ano a gente também tá se preparando pra tentar mais um ano ser campeão. E ele é um apaixonado por carnaval. E eu digo que ele vai ser o meu futuro. É a minha próxima geração. Eu já venho de uma outra geração de outras pessoas e ele é o que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Se depender dessa dupla, a magia do Papangu de Bezerros vai durar pelo menos mais cem anos. E aí a família, você disse que a família não brinca muito, mas apoia. Você tá lá todo ano. Sim, sim. Minha família não brinca muito, mas tem um que é um tio meu. É, Edson. Ele é o carnavalês que assim que foi o primeiro carnavalês que eu conheci na minha vida, né? Fanático, né? É o meu tio. É o único que tem que eu acho que ele brinca carnaval. Que legal. Mas aí pra você, você acha que vai levar isso pra sempre? Pra sempre, pra sempre. Não pode deixar a cultura do Papangu morrer nunca. Obrigada, viu, João? Você é uma graça. Depois de visitar três cidades do interior, a gente segue de volta sentido região metropolitana do Recife. Lembra que na semana passada a gente falou sobre maquiagem? Hoje tem dicas de penteados que prometem fazer a cabeça das foliãs no carnaval. A primeira opção é que a gente vai ter dois em um. Tanto pra você usar ele todo preso, como ele meio preso e meio solto. Nessa opção, a gente tanto pode dividir ele no meio, como de lado. Eu vou dividir ao lado pra realçar essa maquiagem que ela fez. Aqui eu vou separar a parte da frente com a parte de trás, pra facilitar o preso. E pra ajudar com a fixação, eu tô usando um gel. O que acontece? Às vezes a gente tem a dificuldade de colocar ele pro lado ou no meio, pra ter esse efeito mais liso. Então, às vezes, o que facilita? A gente dividir com algumas mechas e colocar o gel. Pra ter essa facilidade e deixar ele mais alinhado. Sempre vindo da raiz. E pra facilitar, a gente dá uma enroladinha aqui, ó. Prendendo e prendendo aqui, ó. Porque aqui você vai ter aquela garantia que o cabelo vai manter ele bem alinhado e no canquinho. E pra você ver como o penteado é fácil, dividir ao meio, passei o gel, pintei aqui, dei uma tossida, tô prendendo aqui, ó. Com a liguinha. Tá vendo, ó? Depois que tá preso, aqui a gente ainda vai fazer a finalização, claro, com o pentezinho, dando aquela alinhada. E a gente vem aqui e solta. O cabelo dela, claro que dá aquela valorizada bastante, porque se é cacheado, tem essas mechas. Então, ele fica divino, né? Perfeito. E aqui vem a opção de você tanto colocar um estraçozinho acompanhando o cabelo, de um lado, do outro. Como ela tem essa opção de brilho já aqui, eu não vou colocar esses estraços. E como ela tá com esses estraços já, eu vou só usar o efeitozinho de um brilhozinho nessa divisória que tem aqui, ó. E daqui eu finalizei com um brilho, onde ela já tá bem alçando com a maquiagem. E ainda tem uma coisa, ó. Ela tá aproveitando aquele cabelo que veio do trabalho, sabendo que vai ter um bloco de carnaval, vai colocar o brilho, vai botar gel, vai botar fixador. Então, ela pode aproveitar esse cabelo pra ir curtir o carnaval com esse volume maravilhoso que ela tem. Isso é uma dica. A segunda dica, ela ainda tem como deixar ele todo presinho aqui. e aqui ela vem com os grampos, ó. E vai prendendo. Tem quem consiga, com esses cabelos cacheados, ter aqueles... é... lulú, pitó, que prende ele todo e faz aquele efeito abacaxi. Entendeu? Então, ele ainda fica bem mais bonito e mais fácil, claro, e evidente. Eu, como já tenho mais prática, eu posso usar o grampo. E vai fazendo e ajeitando. E aqui tá o segundo truque. E também tem aquelas pessoas que ficam, ah, não gosto muito do meu cabelo solto, dá muito volumoso, eu não gosto, tô com calor, suor. E tá pronto pra uma segunda opção. Com o cabelo arrumado na frente, sem ter medo de volume, nem de nada. E aqui, todo espaljadinho e pronto pra curtir o carnaval. Nessa segunda proposta, sabe aquele acessório que a gente sempre tem em casa e quase a gente não usa? É excelente pra essa proposta. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer no cabelo, dá aquela jogada no cabelo, aquela arrumada, pega aquele acessório que vai fazer toda a diferença e coloca, ó, e se joga. Vai brincar nas ladeiras de Olinda, brincar no Recife Antigo, aproveitar bastante. E a segunda dica que eu dou, geralmente é pra aquelas pessoas que sentem muito calor, principalmente agora que a gente tá no verão, né? que é aquele famoso rabo de cavalo. E aqui, com esse rabo, já pronto, o cabelo todo preso, né? Diferente do primeiro, que a gente tinha o volume, que a gente tinha aquele cacho, a gente tem essa pegada. Não que vai fazer diferença, de jeito nenhum. A gente só pode colocar. Depende, tem gente que consegue fazer um baby, sinalizar com alguma coisa aqui, um cacho. Fica ao critério da pessoa e se ela realmente consegue fazer. Antes de botar o acessório, dá aquela limpezinha aqui, ó. Tirando todos os fiozinhos novos. Quando você bota esses acessórios que vêm com penas, cordinha, tudo, pra aquelas pessoas que têm pouco cabelo e ficam achando que ah, meu cabelo tá pouco, tá fininho. Quando você bota esse acessório, ele ainda dá esse volume e você fica ainda com mais um charme. E ainda tem aquela dica de quem, tipo, não sei fazer nada, não sei como fazer. Pega aquele acessório que você tem em casa e você pode esconder o cabelo todo. Você não vai se preocupar se ele tá limpo, se ele tá sujo, se ele tá modelado, se ele tá seco, o que ele tá. Faz aquele, ó, velho copinho por dentro e bota o acessório. Linda e pronta para brincar o carnaval. Fora que ela não vai sentir nenhum calor porque o pescoço vai tá todo livre e muito bem arrumada para o carnaval. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já para mostrar mais bastidores do carnaval. Porque tem muita gente que trabalha enquanto folião brinca. A gente vai mostrar essa correria. Até já! A gente tá de volta direto de Olinda e você sabe que aqui tem prévia todo fim de semana desde setembro do ano passado. Enquanto folião aproveita cada segundo de festa, tem muita gente que acorda cedinho para preparar o caminho de quem vai se divertir. Música Enquanto o silêncio da manhã ecoa nas ladeiras de Olinda ainda vazias, no bairro de Caixa d'água Tiago cai da cama antes do sol nascer. Minha pauta é de 13h50 da manhã todo dia. Aí tomo banho, tomo café. Aí saio de 5h da manhã de casa. Aí pego minha bicicleta e vou para Peixinho. Na garagem Peixinho, bato ponto de 6h e de 6h já estou na rua. no caminhão. Faz 4 anos já que eu estou nessa área. Três áreas. Sítio histórico da Olinda, Alta Sé, Guadalupe e Amaro Branco. São os pontos ali praticamente os focos de folia. É o foco do carnaval. E aí quando você chega lá a cidade está vazia ainda, está tranquilo? Silêncio total. Ele nos recebeu em casa para dividir um pouco da rotina de quase 4 anos como um dos responsáveis pela limpeza do sítio histórico. De roupa trocada, bem perfumado e com o cabelo todo em ordem vai para a luta. A correria aqui é literal. Haja pique e energia para acompanhar o ritmo do serviço para garantir que quem chegar depois vai encontrar tudo no lugar. Deixa tudo limpinho para o folião quando vir chegar e quando está tudo limpinho. Quem encontra vocês no caminho reconhece, dá aquele joia do trabalho? Apoia, maior valor, cumprimenta. Isso é importante para nós, né? Gari, que somos reconhecidos pela sociedade e pelo nosso trabalho também, né? A limpeza, né? Brincar em um ambiente limpo, quem é que não quer, né? Pelo levantamento da prefeitura, em apenas um fim de semana de prévias, são recolhidas mais de 28 toneladas toneladas de lixo das ladeiras. É muito trabalho, mas Thiago garante que também dá para se divertir. Trabalho num carnaval, mas está mais de mil. A gente está esperando o carnaval, né? O ano passado foi bom, mas esse ano vai ser melhor ainda. E a alegria está no peito, né? O carnaval é alegria. A rotina puxada, ele compartilha com orgulho nas redes sociais e mostra como o trabalho dele é importante para preservar o principal ponto turístico do carnaval de Olinda. Hoje é domingo, trabalhar e largar setinho hoje para ir para Olinda brincar o carnaval. Daqui a uns minutos, isso aqui de saio hoje estão lotado de gente brincando no carnaval. Durante o sobe e desce da limpeza de Thiago, em outro bairro pertinho, nos Butrins, uma família inteira também tem o carnaval como sinônimo de mão na massa. Desde a adolescência, minha chorá, mais conhecida como Kelly, frequenta o foco da folia de outro ângulo. O comércio ambulante foi uma raiz que já veio da minha família, que a minha mãe veio desde criança da Paraíba para cá, para Pernambuco, e chegou aqui e caiu de paraquedas nas prévias e na praia. Então, ele já tinha um hábito, meu pai e minha mãe, de trabalhar. E aí, quando me casei, minha sogra também já trabalhava em comércio ambulante, e foi daí que ela desistiu de trabalhar e eu fiquei no ambiente onde ela trabalhava, que era na Praça do Carmo, e estou até hoje. Desde os 17, já estou com 43 e continuo. Para dar conta do serviço, a casa de Kelly se transforma para a temporada carnavalesca. Quando chega setembro, começa essa maratona, né, que a gente desmonta a móvel, desmonta a casa, e aí começa a montar e estruturar a mercadoria para trabalhar. Porque quando começa o armazenamento, a casa da minha filha, ela fica com três frizes dentro. Então, assim, a gente desmonta a sala, aqui a gente desmonta também, aí aqui fica as frizes, e aí a gente vai tentando adaptar a uma rotina que é uma rotina bem puxada. O trabalho durante os grandes eventos como o carnaval permitiu que Kelly pudesse se formar. Durante a minha juventude, eu passei por alguns momentos de perdas familiares, né, que, como você sabe, quando você vai para um hospital público, às vezes as coisas não funcionam da maneira que deveria funcionar. Então, quando você vai vivendo aquela realidade de perda e sofrimento, e que você vê que o doente precisa de um amparo diferenciado, você vai vendo e vai mudando seus pensamentos de como deveria tratar o próximo. Então, é isso que eu fiz, eu fui me formar para que, quando eu estivesse ali atuando, eu fosse um profissional diferente. Eu atuo como técnica de enfermagem, e é isso que eu sou hoje, eu sou uma referência onde eu trabalho, e sou um profissional que todo mundo, quando passa pelos meus cuidados, ele diz, lembra do meu nome. Hoje, ela mantém as duas funções, assim como toda a família que trabalha junto. Uma delas é minha sogra, né, que ela chega aqui na sexta-feira, que ela dá continuidade em fazer a comida da gente para que a gente tenha como se alimentar, que a gente não para. É minhas filhas, que já estão nesse ramo desde pequenas, e aí deu continuidade e foram ficando de maior, e aí elas trabalham no mesmo ramo, porém cada um tem a sua profissão, também por fora. É um extra que a gente faz para complementar a renda familiar, e aí tem uma que é cabeleireira, a outra que é manicure e é técnica de enfermagem também, e aí todo mundo se reveza dessa forma. Tem meu filho também que trabalha no mesmo ramo, e meu sobrinho, minha sobrinha, e amigos. Vai chegando todo mundo. E aí são mais ou menos, durante o carnaval a gente chega a trabalhar com 25 pessoas. Quem chega em Olinda já encontra logo a barraca onde funciona um verdadeiro polo de alimentação. Aqui ninguém fica parado, e não é de tanto prevar. A gente chega pela manhã, descarrega o carro, aí tem o isopor, que cada um vai para uma função arrumar, tem os alimentos que já vêm prontos, aí tem uns que a gente vai começar a esquentar, a macaxeira que já vem cortadinha, a gente vai só botar na panela para ir cozinhando, o cliente quando chegar já está pronto, né? O cardápio é variado para repor as energias de todos os gostos. É a dobradinha, a macaxeira é a tradição, né? Das madeiras de Olinda também, fora a tapioca e o acarajé. Mas a gente tem comidas quentes, caldinhos, que a gente serve aí quentinho, o pessoal desce, se abastece, come arrumadinho. A gente tem sempre os alimentos aqui já prontinhos, o service service, né? Que é o hot dog que a gente vende que o pessoal se serve. Tem os alimentos que começam a ser fritos, que é o acarajé, o olhinho já está no fogo, o dendê. E aí agora é só esperar o folhinho e começar a servir quando se é pedido. A correria é grande, mas para eles vale a pena, porque faz toda a diferença na renda da família. Vale a pena, dá para tirar um extrazinho bom, né? Eu trabalho a semana toda no Salão de Beleza, eu tenho um Salão de Beleza, eu sou cabeleireira há 10 anos. E assim, o extra que a gente tira aqui dá para passar o ano. Dá para conquistar, sim, algumas coisas também. A gente sempre compra algumas coisas assim que valem a pena, né? que a gente sabe que é cansativo, é puxado, mas graças a Deus tem conseguido, sim. Eu tenho minha mãe que me dá bastante força, ensinou a gente o caminho e a gente tenta seguir para dar aquela força a ela. No foco da folia há mais de 25 anos, Kelly só lembra de uma vez que aproveitou os dias de carnaval para cair na folia. Aconteceu um período de folia que foi durante a pandemia. No ano que teve a pandemia, durante dois anos, a gente tirou aquele tempinho para curtir o carnaval. Então a gente fez um carnaval na casa da gente mesmo e sentiu o gostinho do que é ser folião, que a gente não sabia. Com disposição, trabalho em equipe, organização e alegria, Kelly entrega simpatia e amor em cada lanche que vende. A cada carnaval fica na torcida para que as ladeiras se encham de gente com vontade de ser feliz e de aproveitar tudo o que a festa tem para oferecer. Esse ano a gente vai fazer uma decoração também mais chamativa na barraca mesmo fixa do carnaval que é para poder encantar. Porque o filião também se encanta pelos olhos. Ele vem, quando ele vê aquela beleza montada, aí ele já, olha, o local é aquele. O ali. Aquela ali está arrumadinha. Então assim, fora os cuidados com o alimento, com a higiene do ambiente, tem também essa parte de você decorar o seu bar ao ponto de ficar atrativo com o filião. O filião quer vir, quer tirar uma foto. Então quando ele chega que o ambiente está decorado, a diferença é outra. E você, do grupo que vai aproveitar brincando? Então já anota aí onde é que tem prévia neste fim de semana. E aí, Bruno, partiu prévia?